Olá, me chamo Levi Moura Santos, sou estudante de fisioterapia e integro o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Idoso da Escola de Enfermagem da UFPA. O que será apresentado a seguir faz parte do meu plano de trabalho intitulado Cuidados de Enfermagem Relacionados à Mobilidade da Pessoa Idosa Hospitalizada, tendo como orientadora a professora Larissa Chaves Pedreira e o mestrando Pedro Henrique Costa Silva. Foi desenvolvida uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de identificar as produções sobre o tema Cuidados de Enfermagem Voltados para a Mobilidade da Pessoa Idosa Hospitalizada, visto que a imobilidade prolongada pode desencadear eventos adversos, como alterações cognitivas, lesões por pressão e dependência funcional. Para isso foram estabelecidos critérios básicos relacionados à coleta de dados, à análise e à apresentação dos resultados. Nós seguimos seis etapas principais, sendo elas definição da questão da pesquisa, definição de critérios para inclusão ou exclusão de estudos e seleção da amostra, categorização e representação dos estudos selecionados, e análise crítica dos resultados, interpretação dos resultados e apresentação da revisão. Para responder à questão da pesquisa, quais os cuidados de enfermagem voltados para a mobilidade da pessoa idosa hospitalizada, foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, SinaHaw, Scopes e Bireme. Utilizamos descritores controlados, consultados no DECS e no MESH, sendo eles a limitação da mobilidade, idoso, hospitalização e cuidados de enfermagem. Os descritores utilizados foram alternados pelo operador boleano END. Como critério de inclusão, nós selecionamos produções originais completas, em qualquer idioma, com formato de artigo que respondesse à questão de pesquisa, publicados entre 1º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2019. A exclusão ocorreu de duas formas. A primeira exclusão foi a partir da leitura de título e resumo, sendo excluídos artigos de revisão, protocolos institucionais, dissertações e artigos sem relação com o objeto da pesquisa. A segunda exclusão ocorreu a partir da leitura na íntegra dos artigos, sendo excluídos aqueles que fugiam ao objetivo da pesquisa. É importante salientar que a busca foi realizada por dois pesquisadores independentes e as dúvidas quanto os artigos incluídos e excluídos foram resolvidas a consenso. Após isso, nós realizamos a categorização da amostra com base no objetivo descrito dos artigos e depois organizamos os resultados em dois quadros. O primeiro quadro contém informações referente ao título, ano de publicação, país em que se realizou o estudo, idioma, periódico com seu fator de impacto e a base de dados indexada. O segundo quadro contém os autores, objetivo, desenho do estudo e a amostra, principais resultados de cada estudo com relação à questão de investigação. No final, nós identificamos oito artigos envolvendo o nosso objetivo de pesquisa. Entretanto, nós definimos apresentar no Congresso Virtual da UFBA apenas uma das categorias que é composta por três artigos. Esta categoria foi intitulada mobilidade iniciada por enfermeiros e os quadros a seguir contêm as informações citadas anteriormente. Como resultados, nós encontramos que a mobilidade, quando ela é iniciada por enfermeiros, estabelece benefícios para os pacientes idosos hospitalizados, como a diminuição do impacto no declínio funcional, a diminuição do período de internamento desses idosos e o aumento na execução das atividades de vida diária desses idosos internados, como transferir-se da cama para a cadeira ou ficar em pé sozinho. Esses idosos também, através da mobilidade que os enfermeiros iniciam, podem ter maior independência e ajustes para o desempenho do autocuidado, como a higiene pessoal. Também foi identificado que a prática da mobilidade, muitas vezes ela é iniciada somente pelos fisioterapeutas. Entretanto, a mobilidade fica prejudicada, uma vez que estes profissionais não se encontram 24 horas na assistência direta, como é o caso de uma enfermaria. Por outro lado, as iniciativas da equipe de enfermagem para a mobilidade são reduzidas em virtude do autoencargo de cuidados que estes profissionais precisam realizar e também por uma falta de conscientização de que a mobilidade pode ser uma competência do enfermeiro. A revisão integrativa de literatura também constatou que existe uma necessidade de estudos e treinamentos da equipe de enfermagem para a mobilização de pessoas idosas hospitalizadas, assim como o melhor dimensionamento dessas pessoas nas unidades. É preciso também um preparo arquitetônico das unidades para que as atividades desenvolvidas com os idosos sejam realizadas com segurança. Por fim, estas são as referências e agradecemos a possibilidade de apresentar os resultados desenvolvidos ao longo de um ano como estudante e bolsista desta instituição no Congresso Virtual da UFBA. Agradeço também a minha orientadora Larissa Chaves Pedreira e ao meu editor Pedro Costa pelas orientações de discussões que contribuíram para a minha formação profissional. Agradeço ao Núcleo de Estudos e Pesquisas do Idoso e à CNPq. Agradeço ao Núcleo de Estudos e Pesquisas do Idoso e À CNPq. Agradeço ao Núcleo de Estudos e Pesquisas do Idoso e à CNPq. Obrigado.